ou convide as pessoas que são do setor financeiro ou do setor de faturamento, fiscal, que queiram entender sobre gestão de e-commerce, pode candidatar as pessoas também e participarem lá, seja das mulheres ou seja do misto ali, que seja homem ou mulher, pode ir junto no misto, mas das mulheres é um movimento que a gente vai fazer aqui também. E é legal porque tem aqui em Franca até o grupo da CIF também. O CME, o CME da Mulher Empreendedora. Legal. Bem legal, cara. Bem legal também. Tem aqui uma mulher muito empreendedora na região, né? Tem a Luísa Trajano aqui, que é o ícone da... É o ícone, né? Que é, na verdade, a fundadora do CME, não é? Não, ela é do... Madrinha, alguma coisa assim. Mulheres do Brasil, né? Mulheres do Brasil, verdade. Ela participa também do CME. É que são vários grupos, ela participa do CME também. Mas tem diversos grupos aqui, né? E Franca é muito atuante, né? Tanto que há pouco tempo atrás, não lembro se dois ou três anos, veio até uma delegacia da Mulher, para atendimento da Mulherada. Franca conseguiu isso em função do volume de mulheres que foram buscar isso também, né? Sim. Mas tem o CME da CIF, tem o Mulheres do Brasil, e eu não vou elencar, porque a gente vai esquecer de algum. Tem mais movimentos que a gente sabe que tem. Tem muita coisa legal, porque tem muita mulher empreendedora. É, por exemplo, no CME da CIF, eu sei que são em torno de 130, 140 mulheres que já se reúnem diariamente, diariamente não, mas semanalmente ou quinzenalmente, para falar, convivem, né? E são empresários de todos os segmentos. Sim, a gente entendeu essa importância e a gente criou esse movimento também. É um movimento que tem ganhado um alcance grande, tem bastante mulheres de outros estados brasileiros que estão querendo participar e que isso é muito importante. Mas é só para deixar claro que tem para a Mulherada. É legal, assim, né? Se de um lado tem tudo isso que o Sérgio falou, do outro lado, quando você frequenta eventos de e-commerce, que vocês frequentam, eu frequento, a gente vê mais ou menos 80, 90% homem. Então, cadê essa Mulherada? Pelo amor de Deus, vai nos eventos, pelo menos para tirar aquele cheiro de suor de homem que nos eventos. Não só na plateia, como no palco, né? Falando também, geralmente é homem, né? Então, acho que assim, o objetivo realmente é criar um ambiente favorável. E não é do nada, né? 82% do nosso time é mulher. Sim, mas eu acho que é isso que você falou. Às vezes a mulherada está naquela posição mais... Sim. De financeiro e tal, que é extremamente importante e precisa de uma pessoa mais analítica, mais centrada. Exatamente. E acaba que o cara que é o comercial, o cara que é a frente, ele que vai para o evento. Pior é que quando esse cara faz reunião com a gente, contrata a gente, de um jeito, a hora que bate, começa a fazer o onboard, aí o onboard é com a mulher. Aí a mulher fala, não, mas não é nada disso que ele passou. E normalmente... É porque o cara é o comercial, né? Ele passa coisa linda, lua na parte, esquece o que esse cara falou, vamos, vamos. Eu sei o que está acontecendo. A realidade é essa aqui, ó. Qual é a plataforma? Qual é o ERP? Aí chega lá e fala, não, 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 não. Esquece, esquece. Já mudou tudo, ele nem sabe. E aí, curtiu esse conteúdo? Faz uma coisa, comenta aqui embaixo o que você achou. Tchau, 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 tchau Tchau.